Olha, você está acompanhando aí a cobertura completa do acidente, a colisão entre os dois aviões, impressionante, este acidente aéreo que aconteceu no espaço aéreo de Santa Bárbara do Oeste, no momento em que os aviões passavam por Santa Bárbara do Oeste e acabaram colidindo e caíram, provocou essa explosão nesta plantação aí, nas proximidades da rodovia dos Bandeirantes. Um acidente impressionante que nós estamos mostrando para você. Entrando no nosso Facebook, você pode ganhar uma babá eletrônica portátil, que é um negócio muito bacana aí para você que tem criança pequena em casa, e às vezes você está na cozinha, você está na sala, você está no banheiro, você está nos fundos da sua residência e o seu bebê está no quarto, está chorando, já aconteceram casos de crianças que se afogaram no próprio vômito, porque a criança está de bruxos e a criança vomita e ela se afoga no próprio vômito. Isso daí é real. Você já ouviu falar desses casos aí, né, Tony? Deve ter até coberto algum desses aí, porque isso é muito comum. O bebezinho não consegue se virar, às vezes. Às vezes na creche, né, Tiago? Também já aconteceu. A gente cobrir casos em creches onde as crianças acabaram falecendo, morrendo, por causa desse de engasgar nele com... É um prêmio bacana esse, né, Tony? Bacana. Para as mães, para os pais, para as avós, né, tem criança pequena em casa, e daí pode estar em um local e você vê que é um par de rádios aí, e ele é sensível ao barulho, então você pode deixar do lado do berço. Se o bebê chorar, ele já emite um alerta para você. Bacana. É muito legal. Isso é para o pessoal que estiver no Facebook do Em Cima do Fato. No nosso Facebook, inclusive o nosso Facebook tem vídeos e tem as nossas reportagens, tá? Você pode entrar no Facebook do Em Cima do Fato, no facebook.com.br, facebook.com.br em cima do fato, aliás. É o facebook.com.br em cima do fato, o nosso Facebook. Você pode ganhar aí este super... A Babá Eletrônica vai ajudar bastante você aí, a Babá Eletrônica. Você vai acompanhar a sequência desta reportagem especial, o local onde tudo aconteceu. Nós estamos em Santa Bárbara do Oeste mostrando para você, proximidades da rodovia dos Bandeirantes, rodovia de intensa movimentação. Então, esse acidente, ô Tony, não vou falar de sorte, porque é lógico que o acidente foi um azar, mas é menos ruim que não aconteceu em cima da Bandeirantes, porque se eles estivessem passando pela Bandeirantes e batessem e colidissem e caíssem na pista, a explosão seria na pista da rodovia dos Bandeirantes, né? Tiago, quilômetro 125. Na verdade, o toque foi em cima da rodovia dos Bandeirantes. É que eles caíram... Ah, bateu em cima da rodovia. Eles caíram bem próximo à rodovia. Eles poderiam ter caído, sim, na rodovia. Mas o toque, as testemunhas que observaram o toque, estavam na rodovia dos Bandeirantes. Caramba, você imagina se está passando de carro ali? Quer dizer, porque eles bateram, ainda houve... Como naquelas imagens, dá uma piscadinha naquelas que nós temos ali, que o avião, ele começa, vai para a queda livre e ainda está no deslocamento aéreo. Quer dizer, não é que bateu e já cai, né, Tony? Porque o avião está em velocidade. Exatamente. Então ele continua desenvolvendo a velocidade, né? Até chegar num outro ponto, né? Olha aí, com as imagens que nós estamos vendo aí. Ele continua no deslocamento, né, Tiago? Aí está em parafuso, né? Olha lá, olha lá. Você está vendo? Quer dizer, ele não cai, aí, ó. Aí ele sobe e vai descer em parafuso. É. Quando ele corta a fumaça, olha lá, desce em parafuso. Olha lá, aí perdeu o controle, aí já era. Aí ele desceu, queda vertical. Aí perdeu o controle. Semelhante ao acidente. E ele tenta retomar o voo, mas verticalmente cai e explora. Pau, aí, olha lá, explosão. Aí as pessoas estão assistindo um show aéreo, hein? Um show aéreo. Estão assistindo um show de acrobacias. Veja bem o momento em que acontece a colisão e que o avião cai e sobe, não é? Essa nuvem preta, sobem estas labaredas e esta fumaça preta espessa, porque quando o Tony chegou ao local, era possível ainda avistar a fumaça preta, né? Foi, inclusive, o que orientou você a chegar no local exato, né, Tony? Exatamente. Você foi seguindo a fumaça. O canavial em chamas, né? Porque depois que os aviões caíram, aquele incêndio iniciou-se, né? O incêndio aí no canavial. Olha ali, olha lá a fumaça. Olha lá a fumaça. O canavial estava em chamas, né? Essa imagem aí, Tony, me lembra quando eu fiz uma reportagem num vulcão em erupção no Chile, no sul do Chile, a caminho da Patagônia ali. E para eu localizar, eu me orientei também pela fumaça. A quilômetros de distância já era possível observar a fumaça, no caso do vulcão, logicamente que é uma fumaça ainda muito mais espessa e fica por muito mais tempo, mas a gente vai se orientando pela fumaça para chegar no local certo onde o acidente aconteceu. Vamos à sequência. Você está na Mix em Cima do Fato. Estamos ao vivo neste sábado. Segue a reportagem. O Tony Castro no local em Cima do Fato. O Ederson, que informação que vocês têm? O que vocês conseguiram até agora? Quatro vítimas? A princípio, são quatro vítimas. A princípio, o delegado de plantão está no local e está com o pessoal da perícia para ver se a gente fica. E as primeiras informações teriam ocorrido o quê? Testemunha no local que informou que visualizou dois aviões pequeno porte e que colidiram no ar. E eles estariam fazendo alguma acrobacia, alguma manobra? Por que estariam assim tão perto dois aviões? Não foi informado quanto a manobra. O pessoal está tentando identificar qual foi o motivo. Os corpos não dá para identificar. Teve um incêndio? A princípio não. A princípio, o incêndio aí. Corpos carbonizados? Sim. Vamos atravessar para o lado de lá. Aqui a perícia, a polícia que isola o local. As duas aeronaves que caíram bem aqui nessa fazenda, ao lado de um canavial. Houve um incêndio aqui, partes, pedaços das aeronaves que caíram, as duas aqui. Uma bem ao lado da outra. Aqui a polícia militar que preserva e você percebe que pela imagem que ficou tudo destruído e ali duas vítimas. Né Anderson, aqui tem Ederson, aqui tem duas vítimas, né? Aqui tem duas e duas ali? Possivelmente. Possivelmente, as vítimas que estariam carbonizadas aqui mesmo onde estão os destroços. Olha lá o perito agora vai... Vai, vai, vai... Olha lá o perito identificando um dos corpos. São imagens chocantes. Essa tragédia aérea. A gente vai mostrando o trabalho da perícia, da identificação das vítimas. Perito que já pôde localizar documento. Uma aeronave que caiu ao lado da outra. E os destroços. E toda a confusão que acontece que a polícia militar vai tendo trabalho aqui. com a imprensa, que o pessoal está tendo trabalho aí com a polícia, que eles não estão satisfeitos, porque nós estamos com imagens exclusivas, estamos tendo acesso e o pessoal aí da Rede Globo, que não está tendo aí as mesmas imagens que nós aqui da TV Mix, que nós aqui vamos mostrando que o trabalho da perícia e da polícia só está começando, já que a identificação dos corpos será bem difícil, que estão carbonizados, fogo que tomou conta de tudo. E agora, o trabalho da perícia, da polícia, é identificar os corpos, descobrir as causas desse acidente aéreo, que deixa quatro vítimas carbonizadas, os dois aviões que caíram um ao lado do outro, depois de se chocar em um ar. Aqui o Luiz, da Defesa Civil. Como é que foi? Ele chegou aqui, como é que estava a situação? Em princípio, um incêndio, um canavial, a gente localizou a aeronave, depois que a brigada da usina fez um contato com a gente, mas a respeito da queda, nenhuma informação ainda. E chegaram aqui, estavam em chamas? Isso. Localizamos através do incêndio nos canaviais. Um grande foco de incêndio nos canaviais. Viemos para conter eles. Viemos para conter o incêndio e se deparar com as aeronaves. E ao caminho desse incêndio, pagaram a ocorrência para nós de queda da aeronave. E as pessoas ali, chegou a ver, chega perto? Não tem nenhuma informação. Homens? Não tem nenhuma informação. Tá certo. Obrigado, Luiz. O pessoal da Defesa Civil que chegou aqui, primeiro, eles que tiveram a informação de um incêndio no canavial, vieram conferir e as aeronaves que agora são localizadas, identificadas, seriam dois aviões experimentais, dois ultra-leves, as vítimas que estão carbonizadas, e o trabalho da perícia que inicia, o trabalho complexo que a polícia agora faz para identificar as vítimas. O que aconteceu aí, Túnel? Os caras da Globo, você brigou com os caras lá, os caras ficaram na bronca, porque a Mix estava fazendo as imagens exclusivas, é isso? Olha, Tiago, o que aconteceu ali, um pequeno desentendimento da equipe da Globo com os policiais militares, porque nós estávamos atravessando ali uma faixa que eles estavam proibindo o acesso, e o pessoal da Globo foi incomodado. Como é que a equipe da Mix está fazendo lá? Não pode, tem que prender a equipe da Mix, para lá a equipe da Mix. Só que os policiais militares, com toda a gentileza, permitiu que eu e o Caio Castanho pudéssemos atravessar essa faixa, gravar. Prende lá a equipe da Mix, a equipe da Mix está gravando, não pode, não pode. Aí nós estávamos ali exercendo o nosso papel, gravando ali, no plano sequência, e o pessoal ficou incomodado, que a equipe da Mix estava lá em cima do fato, Tiago. Mas, depois ali acabou tudo bem, aí a polícia liberou, todo mundo gravou, e está tudo bem. Mas a gente aí deseja boa sorte aí para as equipes, que façam aí um bom trabalho, e a tragédia que a gente registrou aí, Tiago. Bom, mas o pessoal da Globo conseguiu fechar uma materinha para o Jornal Nacional, vai passar no Jornal Nacional? Vai, vai, vai passar sim, eles conseguiram, depois ali a polícia liberou ali, eles conseguiram, está tudo bem. Senão o Bonner fica louco, ainda mais que hoje é a folga dele, ele está com a Fátima em casa, e falou, ô Bonner, pô, os caras não trouxeram as imagens, então está tudo certo, vai passar no Jornal Nacional aí. Você quer falar com o Bonner? Você quer falar com o Bonner? Só dá um rádio nele para dizer que as imagens foram liberadas, né? Não vai achar que nós boicotamos a Globo, pelo amor de Deus, dá um toque nele aí, entendeu? Porque ele já está em casa, já estão brigando, porque o programa da mulher dele não está dando audiência. Perde dos desenhos do SBT e da Record. Aí perde a matéria do Jornal Nacional, que é isso, dá uma tranquilizada no homem lá. A cobertura completa do acidente aéreo que nós estamos mostrando para você neste sábado, só a Mix ao vivo. Obrigado pela grande audiência, em primeiro lugar absoluto, neste sábado, mostrando para você o acidente que aconteceu, os aviões que bateram no ar, quatro mortos. Quatro mortos neste acidente. Depois vamos mostrar, mais uma vez, a imagem do comandante que trabalhava na Azul Linhas Aéreas, uma das vítimas, outras duas identificadas e uma terceira que aguarda por identificação ainda no IML de Americana.